A CIDADE NO BRASIL E o Estado de Exceção fala um pouco sobre este momento complexo que vivemos, em que não sabemos bem onde é que estamos. Estamos numa zona diferente onde estivemos e, sobretudo, estamos num momento que nos dizem que será transitório, mas provavelmente esta exceção vira regras, em que se calhar vamos estar muito compassivos. Mas não é uma questão política, acho que é mesmo uma questão da nossa sociedade. Acho que as relações entre as pessoas, por exemplo, também são assim. Nós vivemos, muitas vezes, uma vida ao lado daquela que queremos viver, como um garrote que se aperta lentamente e não nos damos por isso. Portanto, o Estado de Exceção é sobre uma complexidade e um momento, uma certa tristeza, uma certa neurose coletiva e uma certa pressão à nossa volta, que não nos deixa verdadeiramente sonhar por cumprir aquilo que é a promessa que nós todos temos foi cumprir, que no fim deve ser felizes. E, portanto, o Estado de Exceção não é um manifesto político, muita gente diz aqui uma peça política, mas é um manifesto poético, ao lado, de dizer que não vamos renegar ao espaço de liberdade e ao espaço de felicidade de nossas vidas. É um espetáculo sobre uma primeira parte que tem medo, tem muita ironia também, e há uma segunda parte em que há um desconhecido. E, para mim, há um desconhecido, enquanto na primeira parte é todo muito sobre o verbo, sobre uma ação teatral, a segunda parte é mais sobre o corpo e sobre a música, e há uma terceira parte mesmo sobre a memória, aí sim, um olhar para trás que é puramente sobre a música. E eu creio que, segundo eu imagino, o futuro como é algo de insondável, mas, na minha opinião, será mais sensorial. Quer dizer, acho que redescobriremos o corpo, redescobriremos a música, redescobriremos os cinco sentidos, o sexto, o sétimo sentido, e eu quero acreditar que vamos sair desta experiência mais, enfim, mais preparados, humanos como sempre, mas mais preparados, com muita experiência, e, portanto, mais sensíveis para a coisa nova. Aplausos